Um cara tipo um Marcos Pontes, como que ele descobre que ele vai para o espaço? Fala, amigão, amanhã não é assim, mas como que ele descobre, Marcos, a gente vai começar a treinar você para daqui a 10 anos você ir para lá, é tipo isso? É tipo isso, vamos pegar, o caso do Marcos Pontes é um pouco à parte, o caso do Marcos Pontes foi um acordo que o Brasil fez, aí o Brasil teria a chance de levar um astronauta para a Estação Espacial, Estação Espacial Internacional, então o Brasil fazia parte desse acordo, teria como levar alguém lá, aí veio o pessoal, tipo um comitê e quais são os pré-requisitos? Ah, o cara tinha que ser piloto, tinha que ter mestrado, tinha que ter um monte de coisa, e aí selecionaram lá alguns, o Marcos Pontes estava no meio, e aí no final, isso aí nada é novidade que ele conta no livro dele, tá? Então quem quiser ler o livro do Marcos Pontes tem a história dele todinha lá, contadinha, bonitinha. Aí no final sobrou ele e um outro cara lá, e aí na entrevista final foi meio assim, ó, você foi selecionado para virar astronauta, só que você tem que largar a carreira militar, o Marcos Pontes era militar, né, ele era negócio da aeronáutica, não sei qual que era a patente dele, mas ele era da aeronáutica. Aí ele falou, beleza, eu largo a minha carreira militar e quero virar astronauta. Quando ele falou isso, aí ele foi para o treinamento mesmo, então ele foi treinar na NASA e na Roscosmos, que é a Agência Espacial Russa, porque aí ele precisava treinar todos os procedimentos de como entrar na nave, de como sair da nave, de como voar na nave. Cara, ele ficou treinando um ano mais ou menos. O que aconteceu nesse meio tempo? Nesse meio tempo teve um problema muito sério, o Brasil deu um calote na Estação Espacial. Aê Brasil! O Brasil precisava, no acordo, né, tinha um acordo, o Brasil precisava produzir um equipamento chamado Express Palette. O que é isso? Era um equipamento que ia do lado de fora da estação, uma prateleira, era uma prateleira, prateleira igual a sua aqui, que ia ficar do lado de fora da estação, onde iam colocar ali os experimentos para rodar. O Brasil não fez o equipamento. Não fez. Deu calote, cara. Deu calote. Cara, os caras deram uma chance. Só para pedir para o Pereirão aqui. Deram outra. Então, está vendo? O Pereirão. O Pereirão, o cara que ajuda a gente em graça, ele fazia aqui um instante para os caras na hora. Aí, ó. Aí, tentaram uma vez, outra, tal. Tá, pronto. Deu calote. Só que nesse meio tempo que o Brasil deu calote, o Marcos Pontes estava treinando, cara, para ir para a estação. Como você vai fazer agora, cara? E agora? Como que você faz? Já aquela queimada de filme. Gigante. Cara, ele teve que sair dos Estados Unidos, foi para a Rússia, correndo, teve que aprender russo em tempo recorde e tal, não sei o que. Ele foi, só para lembrar, tá, galera? Ele foi como astronauta e tudo, mas ele não fazia parte da missão. Ele passou uma semana no espaço só. Tanto que se você procurar na missão, não tem o nome dele, tá? Como astronauta, porque você só é considerado tripulação se você passa mais tempo lá. Então, esse é o caso do Marcos Pontes. Como que é hoje para você virar astronauta, assim, no padrão? Lá nos Estados Unidos, eles abrem as turmas de astronauta. Então, a cada X anos, eles abrem uma turma na NASA. Você vai lá, se inscreve, faz a prova, tudo e tal, e entra como se fosse uma faculdade. Então, você vai estudar ali X anos, 4 anos, 3 anos, para virar astronauta. Você se forma com aquela sua turma e você é. Porque o cara que foi agora, o Glover, um desses 4 que foi agora, é a primeira vez que ele vai no espaço. Ele é de uma dessas turmas aí que se formou há pouco tempo. Então, é isso. Você faz todo o treinamento ali e, com isso, a NASA vai criando o corpo dela de astronautas. A China, mesma coisa. A Rússia, mesma coisa. E agora, a Índia. A Índia vai ter um corpo de astronautas que ela já está começando a treinar. A Índia? A Índia, cara. A Índia é muito forte no mercado aeroespacial. A Índia lança os ruguetes dela, são lindos, cara. Os ruguetões indianos, que é um negócio, assim, maravilhoso. Vão transmitir lá pelo T-Series. Vá. A Índia lança os ruguetes dela, são lindos, cara. A Índia lança os ruguetes dela, são lindos, cara. A Índia lança os ruguetes dela, são lindos. Obrigado.